Ao inicializarmos a primeira vez o Blender, nós vamos ter uma interface que nos permitirá trabalhar aqui com os projetos desejáveis junto ao programa. Só que essa interface, às vezes, não agrada a gente na sua inicialização. A gente pode alterar e colocá-la do jeito que a gente quiser. Por exemplo, eu posso aumentar esse painel daqui de baixo um pouco mais. Eu posso dar para esse objeto um material com a coloração inicial aqui, usando a Viewport Display. Eu vou usar uma cor azul sempre que inicializar no objeto cúbico. Eu quero também que não apareçam nem a câmera nem a lâmpada na inicialização. Então, eu oculto aqui na timeline a lâmpada e a câmera. Vou deixar nessa proporção de visão. E agora eu venho aqui no painel Render e vou definir que eu quero que a renderização pela taxa de amostragem já venha com 16x16. Quero também que na opção Output, a dimensão já venha com a resolução menor aqui de 720, que é a resolução HD 1280x720 com percentual de 100%. Mais embaixo, em vez da opção File Format V com formato de imagem PNG, eu já quero que ele inicialize com formato para gerar vídeo, a VJPEG. Eu posso também alterar, se quiser, em Shading, ativando a opção Cover para criar esse tipo de borda saliente. E posso também definir que eu quero o plano de fundo com um colorido aqui diferente. Deixar com um tom um pouco mais escuro e com um tom terra. Então, é dessa forma que eu quero que o meu Blender inicialize. Eu venho aqui na opção File, Default e clico em Save Startup File. Ele vai perguntar se eu quero trocar a minha interface por esse novo modo que está aparecendo aí. Eu vou clicar aqui, Save Startup File. E, dessa forma, quando eu sair do programa e quiser executar de novo o programa, ele virá já com a interface pré-definida de acordo com o que eu fiz e salvei anteriormente. Agora, havia um arrependimento e eu quero que a minha interface volte àquele modo que estava anteriormente, que era o modo de fábrica. Então, para fazer o processo, eu volto novamente em File, Defaults, Load Factory Settings. Quando eu clicar aqui, a minha interface vem dessa forma. E agora, o que eu vou fazer é salvar a interface desse jeito. Vindo novamente em Defaults, Save Startup File. Saindo do programa e executando novamente o programa, vocês verão que foi mantido o padrão de fábrica da interface inicializável. Até um próximo tutorial.